Não tem Atenção, todo mundo aqui vai dançar Se liga mané, funk você ouve todo dia Mas só aqui, você ouve funk de verdade Oi DJ, tá ficando maluco? Oi DJ, tá ficando maluco? Aquele que não dançar vai engolir chumbo Oi DJ, tá ficando maluco? Oi DJ, tá ficando maluco?